Mata Grande, Alagoas, Brasil, Baraneto, Paulo Afonso, meu patrão A malvadora sentou, ela chonou na porta, botadinha saliente Eu botei de lado Que botada louca, que botada diferente Chonou na porta, botadinha saliente Chonou, o que é que é isso, Magal? Olha aqui, eu botei de lado, botei atrás e na frente Que botada louca, que menina de pé puxo do cavaco O Alagoas estourado Mata Grande, Alagoas, Brasil, Baraneto, Latire Vai, vai Mata Grande, Alagoas, Brasil, Baraneto, Latire Vai Olha, chegou na minha cama com a rádio bandidona Mandou a ideia, cuidado, não se apaixone Falou que era treinada, que vou vir uma vez O que aconteceu, tá pedindo replay Ixi, ó, tô entendendo nada A malvadora Luciano, você desce Vai, vai Era um chonou na porta, botadinha saliente Chonou na porta, botadinha saliente Que botada louca, que botada diferente Chonou na porta, botadinha saliente Que que é isso, Magal? Olha aqui, eu botei de lado, botei atrás e na frente Que botada louca, o comandante é diferente Muito prazer, eu sou o comandante, salta meu rodinho Grava, menininho Educavaleiros, o forrão aí com a gente Pra cá Vocês estão prontas, crianças? Vai começar a botadinha, vai Sente essa vibe, pô Vem, vem, vem Vem, vem, vai Vem, vai, vai Vem, vai, vai Vem, vai, vai Vem, vai Vem, vai, 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 vai Vem, 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 vai Mesmo é de quadro, de quadro Ai, ai, ai Chega com a cara do avião Miniminho de brigações Já de avião Já, 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 já É, sério Já que a nobre mudou com uma bate novinha Fica à vontade, já tá na vontade Hoje eu quero só cantar, já tem marado já Sim, pra relaxar, cabrinha sentada, cabrinha já Mostra a milenária E essa rama tem Mostra o seu talento Rebola, neném Mostra a milenária E essa rama tem Mostra o seu talento Vem, mãe, vem, vem De quadro, de quadro Rebola, desce, rapela De quadro, de quadro Ai, ai, ai De quadro, de quadro Rebola, desce, rapela De quadro, de quadro Ai, ai, caralho Exato Olha a pegada da banda do comandante E ai, mata grande Vai Quê? Magão, pode a merda Vai, vai Vai Chama Vai Essa menina é uma renta demais Impressionante o que ela faz No paredão ela é a mais brava Quebrando e amassando com o poder da raba Bunda vai Com essa raba ignorante com estilo no'veirante A rei tá demais impressionante Vela bunda vai A bunda volta e vai Bunda vai A bunda volta e vai A bunda vai A bunda volta e vai A bunda volta e vai Essa menina é marrenta demais Impressionante o que ela faz No paredão ela é a mais brava É branca amassando com o poder da raba Bunda vai, bunda volta e vai Bunda vai, bunda volta e vai Com essa raba ignorante com o estilo do meranhe A renda é demais, impressionante o que ela faz Bunda vai, bunda volta e vai 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 Eita porra, vai caralho Quando chega, quando chega, quando chega Quando chega, quando chega, quando chega E você vai barulho para nós Só no balanço da rede, olha aí, ó Essa é Brasil, hein, pai? Vai! E hoje, hoje o cavalo Parado, ó, fui pra disputa Eu quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito só metade Vou te excluir, se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem cá pra gente se amar No balanço da rede, só tomando lento O pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Azeira tá prendendo o passinho Olha no balanço da rede, só tomando lento O pé na parede, balança, balança Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer a mão é fácil Quero ver teu suígado com o mandão Matheus O pé na parede, só tomando lento Eu tô lá de mar, desculpa, eu quero ser prioridade Eu quero amor inteiro, não aceito só metade Vou te excluir, se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem cá pra gente Baixinho assim, ó O balanço da rede, só tomando lento O pé na parede, só tomando lento O pé na parede, balança, balança Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer a mão é fácil Quero ver teu sentimento Sucesso novo, Matheus Fernandes e cheio de avião Matheus Ao garoto da rede, só tomando lento O pé na parede, só tomando lento O pé na parede, só tomando lento Comigo eu te deixo pra gente Abadona na putaria A minha ex me largou com as malvadinhas Tô posturado, tô confortado Como é que sofre com as novinhas do meu lado Abadona na putaria A minha ex me largou com as malvadinhas Tô posturado, tô confortado Como é que sofre com as novinhas do meu lado Agora é de revoada e vem me na mão Depois que eu fiquei solteiro não volto mais não Abandonado na Bahia, capitão de areia, capitão de areia, capitão de areia Garoto abandonado na Bahia, capitão de areia, capitão de areia Abandonado na putaria A minha ex me largou com as malvadinhas Tô posturado, tô confortado Como é que sofre com as novinhas do meu lado Abandonado na putaria A minha ex me largou com as malvadinhas Tô posturado, tô confortado Como é que sofre com as novinhas do meu lado Agora é gin revoada e veipe na mão A galera tenta fazer, mas solta cheio de avião Abandonado na putaria Capitão de areia É capitão de areia, é capitão de areia Garoto abandonado na bahia Capitão de areia Mais uma vezinha, vai Tia 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 Garoto Vai Eu amo tudo isso Eu te chamo no whatsapp querendo se rouver Tô louca pra quem cabalta essa rava Então me diz aovinha posição que vai querer E me chamo no whatsapp querendo se rouver Tô louca pra quem cabalta essa rava Então me diz aovinha posição que vai querer Eешama Você escolhe hoje, vai Oi Oi Me bota de pote-da Topinha no bumbum Me bota, me bota de pote-da Topinha no bumbum Pesado E bota de bota e dança a pingar um bumu Prefeitura Municipal Incomandou! Quem tava com saudade do comandante, levante o copo e grita avião! Prefeitura Municipal, Guilherme Mandu! Vem comandante! Outra vez tô aqui, com o mesmo objetivo, esquecer ela antes de secar o lê Mas a cada dose que desce, sobe a vontade de ligar Vou encurral na mente pra essa vontade Baixata é com embaixador, e swing é com quem? Show de avião! Quem? Show de avião! Conversa! Fui! Morreu! Morreu! Coisa linda! Beba! Beba! E outra vez tô aqui, com o mesmo objetivo, esquecer ela antes de secar o lê Como é que esquece? Mais a cara Ó a minha vontade As coisas melhorando aí Vou empurra Quem tá bebendo, levante o copinho aí Levanta o copinho Baixa tudo, gostinho Baixa tudo, baixa tudo Vocês aí ve scor Vai! Vitor, o resto que eu bebo Vitor, na vez que eu bebo pra cair de novo Cai! Quem é lagonal, levante a mão Quem é fã do comandante, levanta! Ajuda não, gritão Eu furo Cai, olha, cair na sua cama Em cima do seu corpo Toda vez que eu bebo Bebo pra cair de novo Cai na sua cama Em cima do seu corpo Vamos ver o Thiago Rico Rico não, milionário Vem com a gente, vai! Lefe de bola, força Jonas Lina Vamos resolver a comissão, meu pai Pela pegada da vida Se salta que vai começar a putaria agora Vai, 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 vai Vai, 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 vai Sorrindo e agora Chama, chama, chama É na onda do pirimau Que ela vai no pau É na onda do pirimau Que ela vai no pau Vai, 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 vai Eita porra, vai, caralho É na onda do pirimau É na onda do pirimau Que ela vai no pau Oi, oi Que ela vai no pagote Dia na piraca, vem, vem Olha no som do pirimau Joga a bunda, joga junto O som do paredão Joga a bunda, sai gostoso O som do pirimau Joga a bunda Olha no som do pirimau Olha no som do pirimbao Olha no som do paredão Joga por a saga Olha no som do paredão Olha no som É com a minha, vai João Edson, CDs Fugir do cavaco Divulga o comandante Vem com o comandante É na onda do pirimbao Ela vai no pau É na onda do pirimbao Ela vai no pau É na onda do pirimbao É na onda do pirimbao Ela vai no pau É, é, é E vai no pau Olha no som do pirimbao Joga por a saga Joga, joga Ai, que delícia, hein Olha no sono Diretamente de baixo Mata grande Bora bugir hoje no cavalo Olha no sono Joga, joga, joga Oi, oi, oi Vai Mocha mesmo Olha no sono minimal Joga com venda Joga, joga, joga No sono avião Ah, 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 ah Oi, gordinho aerapiraca Eu quero as dese thinko Bora, Neto e Bola Tons Vai Netinho Mata Grande, chega a ver um amigo Pra fechar o caixão, JS, vai, 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 vai Meia noite eu sumi, o couro tá com medo Meia noite eu sumi, o couro tá com medo Cadê o brindinho dos aviões, eu do dia Eu saí pra uma balada, só pra curtir de boa Tinha mulher sobrando, pensei numa barra boa Do nada eu comecei a cantar uma novinha Levei ela pro canto, só pra dar uma sarradinha Eu sumi da galera, tava todo mundo doido Cadê a galera de Alagoas? Meia noite eu sumi, o couro tá com medo Meia noite eu sumi, o couro tá com medo Será faltando o couro e eu fudendo Eu catu canelagem, eu catu canelagem, eu catu calo Eu fudendo, fudendo, fudendo Só pra dar uma apertadinha, só pra dar uma apertadinha Eu fugi da galera, tava todo mundo doido Onde o comandante tá Eu meia noite eu sumi, o couro tá com medo Meia noite eu sumi, o couro tá com medo Geraltou tudo com medo Vai, catu canelagem, fudendo Fudendo, fudendo, fudendo Eu catu canela gemendo, eu catu canela gemendo Catu canela gemendo Ai Ah, ah, ah Mестa Sende a minha Sende a minha Sende a minha Game Atenção, menino Vai, 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 vai E se não quer com nós, não tem miséria Vou ter meu contato em resíduo, moleque Você tá bem, deixa aí Começa Vai, JTS E você é uma cindelera Oi! Ei! É pro que, pro que É pro que, pro que Nela, o contato em reserva É pro que, pro que Nela, o contato em reserva Desc Barnes É pro que, pro que É pro que, pro que Nela, o contato em reserva É pro que, pro que nela Que blo que, pro que bom, rapaz Vai, Piratih! Piratih! E se não quer com nós Eu tenho meu contato, me reza E você não tem ideia Qual é a sentadinha E você é uma ciberna 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 É bloco e bloco e nela No contato em reserva Bloco e bloco Só no balançado Cadê as garotinhas solteiras de Mata Grande aqui, menino? Beijão pra galera de Delmiro Gouveia com a gente Paulo Afonso, Netão, trouxe mil e quinhentas pessoas E o amigo Diogo também Fica o componente Vai! Mata Grande Alagoas Brasil, meu amigo Mandu Mata Grande Tem avião zero aí Hoje é a noite, a nossa Vem comandante Vai! E quem te vê Quem te dá like Não tá visualizando sua saudade Não tá visualizando sua saudade E aí? Eu tô na cama Eu tô na cama Não vai me esquecer Aceita Não vai me esquecer Aceita Você tá doando tão mal Nessa superação Quem é Alagoas Brasil? E aí? Me canta o quê? Vai! E dorme show Show! Olha aqui, dorme chorando E é stories sorrindo, stories bebendo, stories dançando E dorme chorando Quem é Alagoas Brasil, quem tá feliz Levante a mão Que o comandante chegou Muito boa noite Atagrão E aí? Acaba me ligando Oh, 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 oh Vem! E quem te vê Quem te dá like Não tá visualizando sua saudade Não tá visualizando sua saudade Eu tô na cachaça que você Eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer Aceita Não vai me esquecer Aceita Você tá doando tão mal Nessa superação Marta Grande! Coisa linda Ei! You can, you can! Show! Olha aqui, dorme chorando E é stories sorrindo, stories bebendo, stories dançando Oh, oh, oh E dorme chorando E dorme show Chama, chama, chama E é stories bebendo, stories dançando Show! E dorme chorando E dorme chorando E é stories sorrindo, stories bebendo Para a piratinha! Vai! E dorme chorando E dorme show Para a mandul E ainda E ainda Acaba me ligando E ainda Acaba me ligando Só quem gostou faz barulho pra nós J.S. J.S. Prepare os médios que lá tem porrada Boletão de balança Meu coração se apaixonou Por alguém que saiu Por alguém que saiu Por alguém que saiu E eu pensando O que é? Mas ela só queria E dorme chorando E eu tô viciado A turma que cada ano tem o remoto Minha mozinha ensatada Dê o chave que ela vai Vai! Brota na minha casa Eu vou te dar o chave entado Brota na minha casa Eu vou te dar o chave entado Toma, toma Vapo, Vapo Dentro do seu quarto Toma, toma Vapo, Vapo Dentro do meu quarto Toma, toma Vapo, Vapo Toma, Regulado E toma, toma Vapo, Vapo Toma, toma Vapo, Vapo Toma, Regulado E toma, toma Toma Muito bom, muito bom Dentro do meu quarto Primeiro, primeiro de abril Deixei no avião em Maceió Ah, e se dane Não vou, não vou Ah, 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 ah Meu coração se apaixonou Por alguém que saiu E eu pensando Que ela amou Mas ela só queria Curtir seu vovó Vota Um Que amorzinho safado Deu um chave Vai, gordinho da piraca Bora, bora Chama, chama Brota na minha casa Eu vou te dar o chave entado Brota na minha casa Eu vou te dar o chave entado Toma, toma Vapo, Vapo Dentro do seu quarto Toma, toma Vapo, Vapo Dentro do meu quarto Toma, toma Vapo, Vapo Toma, toma Vapo, Vapo Toma, toma Vapo Vapo, Vapo Toma Regulagem Toma, toma Toma, toma Toma, toma Brota na minha casa Eu vou te dar o chave entado Brota na minha casa Eu vou te dar o chave entado Toma, toma Vapo, Vapo Dentro do seu quarto, toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto, toma, toma, vá pro papo Toma rebolado, toma, toma, vá pro papo Se liga dentro de mim, toma, toma, vá pro papo Toma recolagem, toma, toma, toma Toma dentro do seu quarto, toma, toma, toma E se dane, hein? Colomando! E quem pensou que eu só te queria Por uma noite apenas e nada mais Se enganou, pois o amor de nós dois Provou valer a pena E digo mais Se você Tá na incerteza Eu não tenho nenhuma dúvida mais Segura na minha mão Esqueça Seu passado e o meu ficou pra trás E nunca mais Vou sofrer Nem tu vai Nunca mais Oi, nunca mais Eu vou te fazer muito feliz Como você me faz Oi, nunca mais E nunca mais Eu vou sofrer Nem tu vai E nunca mais Eu vou te fazer muito feliz Como você me faz Procure fazer alguém feliz Que você será feliz também Na sua porão tem ele Ali! Seu cheque avião Mata Grande, Alagoas, Brasil Seu cheque avião Mata Grande, Alagoas, Brasil Mata Grande, Alagoas, Brasil Mata Grande, Alagoas, Brasil Mata Grande, Alagoas, Brasil Eu vou te fazer muito feliz como você Neto de Paula Força apaixonado Vou e nunca mais, vou e nunca mais Mais vou sofrer, nem tu vai E nunca mais Eu vou te fazer muito Como você me faz Cara de floresta com a gente aí Vamos avião Oh, 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 oh É o chão de avião Quem não tá cansado joga a mão pra cima e diz assim Vai avião, vai avião, vai avião Aumentou em gordinho Ela me falou que quer rei de bebida Eu falei bebê Então toma uma balinha Hoje o comandante tá cheinho de É, 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 é Ela me falou que quer rei de bebida Meu amigo Caio Moura Vamos junto Eu falei bebê Toma uma balinha Hoje o comandante tá cheinho de gatinho Junto o grupinho Onde acontece a festa Já tá esse aumento O som que eu vou pro canto E vê se pode E vê se pode A novinha tá jogando Olha a novinha tá jogando Em cima do camarade E vê se pode E vê se pode A novinha tá jogando E vê se pode A novinha tá jogando É, 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 é Ela me falou que quer rei de bebida É, 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 é Eu falei bebê Toma uma balinha Hoje o comandante tá cheinho de Junto o grupinho Onde acontecia a festa Vem, vem É o novo de pedreira, é? Vem Chama, chama, chama E vê se pode E vê se pode A novinha tá jogando Em cima do camarade Bebê, 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 bebê E vê se pode E vê se pode E vê se pode A novinha tá jogando Em cima do camarade Chama na catraca Amigo Júnior Moreno, abração Cê não Avisou Pro meu coração Que tava passando Só de visita Que o lance Ia ser passageiro Que o ave Navios Cairia Perfeito Pra mim Lavei a roupa Eita, porra, assim O coração esqueci Pune o supermercado Comprar alvejante Pune o supermercado Comprar alvejante Eu agravou Material de limpeza Limpar sujeira Não limpa amor Não limpa amor Não limpa amor Não limpa amor blocked Me avizou Também Que não Me avizou Tava passando Material de limpeza, limpa a sujeira, não limpa amor Lavei a roupa de cama, faz infeliz o teu cheiro Tá entranhado em mim, tem geral na casa toda Do coração esqueci, fui no supermercado Comprar o beijate que o meu acabou Material de limpeza, limpa a sujeira, não limpa amor Não limpa amor Não limpa amor Priscila Sena Tens a beleza da rosa Quem é vaqueiro e gosta de vaquejada, leva a chamar, menino Pode a cena, vai trabalhando com o comandante Chegou, chegou, chegou Eu já organizei minha galera, hoje é sem limites Preparei o frizz e a farra é no meu caminhão Traje de vaqueiro, bota cavalo selado Hoje nem a pau eu durmo só no meu colchão As gatas bebem, desce até o chão Virando lito, dançando só com o xandinho Fazendo bota, sobe o poeirão Essa toca no paredão dos gordinhos Hoje tem, 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 hoje tem Já organizei minha galera, hoje é sem limite Preparei, fiz a parré no meu caminhão Traje de vaqueiro, volta, tava no seu lado Hoje nem a pau eu tomo som Ah, minha da fé vem, desce até o chão Virando o leito, dançando no forrozinho Batendo o bó E sobe o poeirão, maqueja na boa Só presta sim E hoje tem festa de gato Hoje tem pôr no chão, vaqueiro, botando pega E hoje tem festa de gato E hoje tem festa de gato Hoje tem pôr no chão, vaqueiro, botando Gordinha, viraga Dia 1º de abril tem, vixe, maceió É na pegada da banda do pomagado O pomagado, o pomagado, o pomagado, o pomagado, o pomagado, o pomagado, o pomagado É tu, Matu Sucesso novo do Chanevém, Matheus Fernandes 1, 2, 3 Vai Magro Olha que é de bar em bar Bebendo De mesa em mesa Bebendo Tomando cerveja Foi assim E eu Te conheci Matagrande, Xande e Avilhão O quê? Olha que banho, risca, vaca Eu te conheci Dançando Enchendo a cara Fazendo parra Tô nem aí Olha que banho, risca Dançando Enchendo a cara Eita, menino Raça, vai É mais chitado Vai Você achando avião em Mata Grande? Meu amigo Denis Siqueira A dação Ela de ouro branco aí com nós Eita, gordinho pra dançar Tiago Sobreu Vai Essa é do gorudinho de Arapiraca Fazendo jus É dos gorudinhos que ela gosta mais Vou te levar pra cama Vou te deixar Toda tua Vou te morder Vou te laver Essa farda Ai você vai ficar tesoura Vou te abraçar Vou te beijar Vou te levar nas uvens Logo no sertão Atração Eu sou força total Quem não tá cansado aí Quem não quer ir embora Joga a mão pra cima E tira o pé Um, dois, três Quem é? Quem? Quem é? Vai Quem é gostosão daqui Sou eu Sou eu Sou eu Eu Vai 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 Sônica Alguém quer chupar alguma coisa Vem, menino Vem, meu cajuzinho Te dou muito carinho Me dá seu coração Me dá seu coração Vem, meu morão Eu sou chão de avião Meninas Me deixa Me mata de amor Me mata de amor Me pega no colo Me olha nos olhos Me beija que é bom Me beija E aí? Na sua boca eu viro Vai Chupa Chupa Eita, menino Que chupado Chupa Que é de uva Chupa Chupa Que é de uva Chupa Chupa Que é de uva Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau